Recentemente eu postei um vídeo aí de um baixo para ao vivo, né? E a galera veio muito atrás, perguntou se eu não tinha feito para a DAW, né? Que é para a produção musical. Aí eu ainda não tinha feito, mas agora eu fiz, viu galera? Se a gente quiser se interessar daí, eu vou dar uma pequena demonstração aqui. Eu coloquei ele no mesmo layout aqui, do bass do AR, né? Que é do Arrocha, na mesma cara, mas o timbre é daquele mesmo do forró. Se liga aí numa pequena demonstração aí que eu fiz aí. Se liga aí. Tá ligado aí, galera? Ficou bem bacana mesmo, bem swingadozinho o baixo mesmo, viu? Quem tiver interessado, o valor vai estar na descrição do vídeo. E é só entrar em contato comigo. O meu layout também vai estar na descrição do vídeo. Valeu! Até o próximo vídeo. E aí